e salve salve galera do youtube pelo caulista oficial bora pedalar galera gravando mais um vídeo aqui para o canal coletei um almoço aqui na netopediado e agora desligou o aplicativo estou voltando lá para paulista ficar para aquele trecho lá pegando aqui a rua abeguária abeguária e eu quero sair galera na avenida sumaré será que eu vou sair lá se eu vou conseguir sem gps não vou ligar gps não vem comigo e acompanha e ver se eu vou sair na sumaré estou aqui no bairro do bairro do sumaré na rua abeguária e aqui achou uma ciclovia e longe eu pensei que era sumaré mas ainda não aqui a rua chover rua joão moura pegando a ciclovia na rua joão moura e vamos ver onde ela vai sair né eu quero pegar sumaré ela vai descer sentido palestra itália até a palestra itália lá eu pego o francisco matarazzo e vou lá para quem lá de santa cecilha o público bom retiro ficar para lá para cá não eu quero ter muita ladeira já começou a ladeira galera já começou a ladeira as minhas pernas já tão tremendo tanto pedalar galera e não é fácil não eu vim a fazer é entregando almoço coletando entregando e coletando entregando e vim parar aqui na entorpequeado no bairro da sumaré e eu não quero ficar mais pra cá não vou voltar para lá já quero mandar um salve aqui minha filha mariana minha esposa acisa salve salve tamo junto obrigado pelo apoio obrigado pelos likes e pelos comentários um salvo para todos os inscritos do canal para todos bike delivery motota delivery tamo junto salve salve bora e segue o pedal aqui na ladeira é o iphone 2 me ajudou um pouco em só mandando corrida longa vim essa brincadeira de coletando entregando e vim parar aqui no bairro de sumaré a ciclovia é a ciclovia aqui tem muita ciclovia mas só ladeira até então é só ladeira só ladeirão mas vamos passando mais vamos girar o pé de vela e ali já tô vendo um carro no meio da ciclovia aqui né tem que olhar aqui uma rotatória né então aí se eu vim de lá para cá tá meio complicado em aqui eu tô vendo os carros lá mas meio assim tem que esperar e eu quero tá fazendo entrega ali de tal aqui é para ganhar o real né fazendo entrega de compra online ali ó opa e aqui a ciclovia já lá se divide em frente direito vou pegar a direita tu acha que a ser uma raça o maré tá aqui pra direita pro lado de cá hein e ela vai ali ela vai para a esquerda e para a direita eu vou pegar a direita de novo e aí alguém vai deixar eu passar dois não deixou valeu meu amigo obrigado o cara do jeep aí ninguém deixou passar e aí eu vou pegar aqui a direita eu creio que eu vou sair na sua maré galera galera quero mandar um salvo aqui pro pessoal da bicicletaria andar de bike serviço de qualidade na bicicletaria andar de bike na rua amaral gurgel número 46 vila buarque só quer fazer um reparo na bike leva lá na bicicletaria andar de bike meu amigo sander lá na amaral gurgel 46 mandar um salve aí com o sangue sua família e para todos funcionários salvo salvo tamo junto bora pegar lá sangue bora pegar lá é o sangue não só faz a manutenção não ele também gosta de girar o pé de vela olha a sua maré galera chegando na sua maré é minha intuição tava certo hein chegando aqui na sua maré e farol tá fechado já deu certo também passar de primeira e aqui eu peguei na sua maré sim a sua maré sentido estado do palmeira palestra de palha inclusive quero mandar os parabéns aqui para todos os palmeirense que estiver assistindo o vídeo parabéns aí pelo título não sou palmeirense mas sou esportista salvo salvo tamo junto